Balobaki na yei Kimambo gao yo Mbogai angu Mbogai abitumba Mbogai abitumba Mbogai abitumba Mbogai abitumba Balobaki na yei Kimambo gao yo Balobaki na yei Mbogai abitumba Mbogai abitumba Mbogai abitumba Mbogai abitumba E aí, já me abusa na missão Alô, maquina jê, toki mamboca oyo Alô, maquina jê, moca já me tumba Alô, maquina jê, toki mamboca oyo Alô, maquina jê, moca já me tumba Alô, maquina jê, e aí, 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 Seatral Vou lheขar É o óbito 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 Poula, eu me então, eu por dentro I had no passports Oh father I left a life behind I have nothing in my pockets I was alone and lost in the crown My wife, my children behind For be single, Lord For be single, Lord For be single, Lord For be single, Lord Música Palo wakina ye, toke mbega mboka wana Palo wakina ye, mboka ya lise mbo Palo wakina ye, toke mbega mboka wana Palo wakina ye, mboka ya lise mbo Palo wakina ye, mboka ya lise mboka ya lise mboka Palomaquina, toquem-me na bocabana Palomaquina, bocada de incêndo Palomaquina, toquem-me na bocabana Palomaquina, bocada de incêndo Como um soldado, levando as armas Venente, venente, venente en este país Hay malaria, hay toros Sigue andando En este país Yo sé su nombre Lisenda, 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 Lisenda